E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e estou aqui nesse divã hoje para te falar sobre uma aula que é bem legal, tá? É a teoria do Piaget. Na verdade, eu ia fazer o nome dessa aula, desenvolvimento do psicossocial, do início da concepção até a velhice. Mas essa aula na faculdade tem um semestre, algumas faculdades tem dois e eu não vou conseguir resumir isso em 30 minutos. 30 minutos é só a parte da infância, tá? Óbvio, vou fazer uma aula séria, né? Mas nessa aula eu vou fazer só a parte do Piaget e depois eu vou montar uma aula só da parte da infância, outra aula só da parte da adolescência e outra da velhice, né? E depois eu vou montar uma de todas, mesmo que dure duas horas, quem estiver interessado pode assistir, beleza? Vamos lá, pessoal, se inscreve no meu canal aí, mas vamos lá. Não vamos perder muito tempo não. Uma coisa que você tem que entender, o Piaget ele defende que todas as crianças elas são dotadas... Vamos lá, antes de mais nada, você tem que saber, eu já ia começar o Piaget, mas você tem que saber o negócio antes. Existem dois tipos de teoria de desenvolvimento infantil, a da continuidade e a da fase, tá? As das continuidades dizem que o ser humano ele se desenvolve de maneira sutil e gradativa, né? Tipo, indo em linha reta, assim, mas sabe aquela linha, o gráficozinho? Acompanha meu dedo, aquele gráficozinho, assim, que vai subindo, entendeu? Isso é a da continuidade, né? A pessoa se desenvolve numa direção única, vai aprendendo e tal, até chegar na maturidade. Já das fases, é como se fosse uma escadinha, né? Por quê? A criança, ele sobe uma escadinha e vive um pouquinho aqui e sobe outra, mas aí ele pode descer de novo, sabe? Tanto é que você já deve ter falado, obviamente, da teoria do Piaget, até porque você está procurando esse vídeo. Mas, e aí você sabe que é os estágios de Piaget, né? Mas o Piaget, ele fala de estádios, né? Não de estádio de futebol, estádios, tá? E não de estágios, porque estágio remete ao pensamento de que sempre acontece na velocidade, a escadinha é na mesma velocidade pra todo mundo. Sendo que o Piaget, ele fala que não, que isso pode, acontece pra todo mundo, mas ele não consegue definir uma velocidade e nem consegue dizer que a pessoa não volte e depois põe de novo pra... Por isso que ele chama de estádios e não de estágios. Mas, enfim, ele fala, e todas as crianças, ele fala não, ele escreveu, ele argumentou, ele defendeu que as crianças são dotadas de cognição, só que a cognição dela, diferente das nossas, é limitada. Por isso acontecem esses estádios, né? Ele escreveu que o erro nosso, dos psicólogos e das pessoas, de uma maneira geral, é tratar a mente infantil, né? O psicológico infantil, como a do adulto, né? Ele defendeu que as crianças, elas aprendem a partir das experiências que elas têm com as coisas. E assim elas constroem um repertório de conhecimento, de informações, né? Até a capacidade adulta dela, né? Isso se mantém até a capacidade adulta. Ele escreveu que existe um processo de adaptação natural na interação da criança com o ambiente. E nessa adaptação tem dois subprodutos, né? Que ele chama de assimilação, é um. E o outro de acomodação. Sendo que na assimilação, né? A criança inclui informações, né? Ela tá lá, tal, tal, brincando, tal. Ela conhece aquilo ali, absorve aquela informação e inclui aquilo numa categoria, tá? Ela inclui aquela informação numa categoria. Tipo a gente, quando tá escrevendo um blog, a gente não tem uma categoria e vai incluir nos artigos dentro da categoria. A criança faz isso também, com informações, né? E ele diz que o segundo subprocesso é a acomodação. Em que a gente faz o seguinte, a gente, pra ser mais rápido, pega o que a gente não conhece e coloca dentro de uma categoria. Eu já fiz isso várias vezes nos blogs, né? Eu escrevi no artigo, tal, quero colocar, não sei qual categoria, eu tô com preguiça, enfim. Coloco lá em qualquer um. Ele diz que acontece isso com a criança. Qualquer um, assim, né? Na categoria parecida, obviamente, né? Ele até cita um exemplo, no livro dele, de uma menina, né? Que ele deu uma xícara de chá, de café, depois deu uma concha de café, e quando ela olhou a concha, ela chamou de xícara, né? Nesse sentido, tá? Ele fala que sempre em situações conhecidas, né? A pessoa acomoda por preguiça ou por segurança. Isso, inclusive, a gente vê na vida adulta. E ele fala que isso segue até a vida adulta. Além dessa capacidade de se acomodar, ele, as crianças, né? Ela gera uma capacidade de organização. Que é quando ele começa a mesclar as ações, né? As informações com as ações. Por exemplo, ela olha e agarra. Ou ela olha, agarra e fala. Ele define isso como... Ele dá o nome pra isso de esquema ou estrutura. Estrutura sensorial. Então, quando dá esquema de Piaget, é justamente isso. Essa habilidade de você conseguir organizar as informações, as ações e coordená-las, né? Misturá-las. O Piaget, como eu falei, ele escreveu sobre os estádios, né? Porque, como eu tinha dito anteriormente, porque não segue um padrão, mas nem uma velocidade precisa, né? Como se fossem escadinhas, aí eu dei o exemplinho. Esses estádios são, primeiro, sensório motor, né? Que é até o 24º mês, né? 24º mês. Onde as crianças entendem as coisas pelos órgãos sensoriais. Olhos, paladar, toque, etc, né? Pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, que a criança usa a sua percepção de realidade, né? E, geralmente, trabalha muito bem com objetos concretos. Só que ela tem dificuldade de... Com coisas abstratas, tipo matemática, tipo... A é maior que B, ou B é igual a C, tipo de coisa. Mas, se você der duas caixas, ele consegue saber qual é a maior, né? Duas caixas de tamanho diferente, lógico. Só que, por exemplo, se você botar um copo de água de um tamanho, um copo de água maior, com o mesmo líquido, só que com o desenho diferente, o cara não vai saber escolher. Porque aquilo, pra ele, ainda não tá na fase certa. O estádio de operações concretas, tá? Que é do 7º ao 11º ano, até 11 anos. Em que a criança desenvolve capacidade de usar a lógica, tá? Ela adquire habilidades mentais silenciosas. Elas começam a destacar que a aparência, ela difere da realidade, tá? Por que que isso é importante, Rádio? Na faculdade, eles falam isso, você tá me falando, mas você não tá falando que é importante. Pessoal, isso é importante. Porque você precisa saber, estimular as crianças na idade certa. Você tem que saber que aquela fase que ela tá, identificar e dar estímulos pra ela, que ela se desenvolva melhor. Além disso, do ponto de vista de terapia, você tem que dominar o meio de comunicação da criança. E você pai também, você médico, você assistente social, enfim, enfermeiro, você tem que dominar esse vídeo. Pra saber do que a criança tá falando. Pra quando ela narrar algum episódio, você entender. Pra quando, pra que você sou, pra você conseguir usar exemplos que ela entenda. Pra que você consiga dar argumentos pra que ela, né? E o estágio das operações formais, das operações formais, que é do 11º ano ao 15º, né? Dos 11 aos 15 anos. Onde a criança entende a lógica abstrata, né? E elas começam a ponderar o que é possível. E apoiar, inclusive, o que é contrário, né? Então você tem que ficar atento a essas coisas aí. Beleza? Pra não demorar muito a aula, espero que você tenha gostado da teoria. Se inscreve no nosso canal aí. Beleza? Show de bola. Forte abraço. Ah, se você estiver querendo tudo, a gente tem aula de desenvolvimento do psicossocial. As três, infância, adolescência e adulto e velhice, são quatro, né? E a gente tem uma aula falando de todos os processos. Mas a aula é longa, obviamente. Beleza? Show de bola.